Olá, vamos iniciar a nossa correção da atividade de geografia do dia 20 de maio. Cada questão possui apenas uma alternativa correta. Questão de número 1. No sistema solar há, tracinho, planetas com características, tracinho. A resposta correta é 8 e próprias. Os 8 planetas do sistema solar são Mercúrio, Vênus, Terra, que é o planeta em que habitamos, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Lembram da frase? Minha vovó tem muitas joias. Só usa no Natal. Essa frase foi criada para você memorizar os planetas. Questão de número 2. O tracinho é uma estrela entre 100 bilhões de estrelas da nossa galáxia. Havia tracinho. A resposta é Sol e Láctea. O Sol é a estrela central do sistema solar. Todos os outros corpos do sistema solar, como planetas, planetas anões, bem como todos os satélites associados a estes corpos, giram ao seu redor. Cientistas costumavam descrever a Via Láctea como uma espiral plana com cerca de 250 bilhões de estrelas. O Sol e os planetas que orbitam ao seu redor, incluindo a Terra, ocupam um espaço pequeno em um dos braços menores dessa espiral. Questão de número 3. Tracinho não é mais o nono planeta do sistema tracinho. A resposta correta é Plutão e Solar. O planeta Plutão foi rebaixado à classificação de planeta anão. A órbita de Plutão é altamente incomum comparada à dos outros planetas. Ele apresenta uma cor marrom clara com um tom leve de amarelo. Questão de número 4. O planeta Terra possui formato tracinho parecido com uma bola e não tracinho parado no espaço. A resposta correta é esférico e permanece. Já sabemos que o planeta Terra possui formato esférico, mas também apresenta um achatamento nos polos. E o planeta Terra também não permanece parado no espaço. Questão de número 5. Na realidade, a Terra possui um formato achatado no estracinho. E esse formato se chama Glóide. A resposta é polos. A Terra apresenta, de fato, um achatamento diante das extremidades, ou seja, dos polos. Isso ocorre em decorrência do processo de rotação terrestre, que acaba gerando um efeito centrífugo da matéria. E esse formato achatado é chamado de Glóide. Questão de número 6. Os movimentos que o planeta Terra realiza são rotação e translação. Rotação e translação são os principais movimentos realizados pelo planeta Terra. Questão de número 7. O movimento de rotação, a Terra, tracinho em torno de si mesma, semelhante ao movimento de um tracinho. A resposta é gira e pião. A Terra gira em torno de si mesma, ou seja, em torno do seu próprio eixo, de modo semelhante ao movimento de um pião. Questão de número 8. O movimento de tracinho, a Terra gira em torno do Sol e leva aproximadamente um ano para realizar esse movimento. É responsável pela origem das tracinho do ano. A resposta correta é translação e estações. No movimento de translação, a Terra gira em torno do Sol. E durante esse movimento, cada porção da Terra recebe quantidades diferentes de luz e calor do Sol, o que dá origem às quatro estações do ano, que são primavera, verão, outono e inverno. Questão número 9. O ano, tracinho, possui 366 dias. E esse acréscimo é no mês de fevereiro, que normalmente tem 28 dias e passa a ter tracinho dias. A resposta correta é bissexto e 29. O movimento de translação tem a duração de 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Dessa forma, a cada quatro anos, é necessário o acréscimo de um dia no calendário anual, que passa a ter 366 dias. O ano que apresenta 366 dias é chamado de bissexto. Vamos agora para a nossa última questão. O planeta Terra possui cerca de 71% da tracinho, coberta de tracinho e 29% coberta por terras tracinho. A resposta correta é superfície, água e emersas. A maior parte da superfície do planeta Terra tem cerca de 71% de água e 29% coberta por continentes e ilhas. Finalizamos aqui a nossa correção. Não se esqueça, qualquer dúvida, coloque o comentário na plataforma. Fiquem com Deus. Até a próxima.